Não sei se é uma universidade de esquerda, mas tradicionalmente as universidades de ciências humanas são mais humanas e são menos ciências, porque de facto o que eu acho chato no mundo académico hoje é que andamos nas ciências humanas, nas humanidades, eu não gosto da palavra ciência, aplicada aos estudos literários, ou aplicada à arte, é outra coisa, é hoje andarmos todos a macaquear os modelos das ciências puras e duras, ou seja, andarmos naquela coisa de ter que fazer papers, ter que fazer a corrida do coisa, ter que ganhar pontos internacionais, o que é ridículo, porque para a língua portuguesa Portugal é um dos centros do mundo, portanto a ideia de publicar em inglês um artigo sobre um autor português para ganhar pontos, e chateia mais vezes, mas chateia muito que a minha universidade se esqueça, que um professor de literatura é bom que ele seja também escritor. Ora, o que acontece às vezes é que eu tenho colegas, às vezes encontro uma rejeição da corporação que me tira pontos porque eu não faço papers para obscuras revistas sobre literatura portuguesa, eu faço livros e que às vezes até são traduzidos para outras línguas e às vezes até são premiados noutros países. E em piano, no conservatório, que um professor de piano seja também pianista e promete até um bom pianista é uma qualidade. A universidade tem essa coisa conservadora em Portugal que é, eu fui uma vez a um concurso, nunca mais vou, em que deram zero à minha produção literária. Ou seja, a minha produção literária contou zero, eu devia ter publicado a dicas sobre o meu trabalho. Se eu tivesse publicado uma recensão sobre um livro meu na Coloquio Letras, eu tinha ganho ten points. Mas como o que eu publiquei foi um livro que depois foi recenseado e até foi traduzido para uma dezena de línguas, aí já não conta, já não é trabalho científico. Eu acho isto um macaquear. Mas a universidade... ... ... ... ... ... Vamos lá.